Afinal, o concurso TJMG para servidores sai ou não sai em 2021? Nesse vídeo, eu vou dar a minha opinião sincera sobre a previsão desse concurso. E também vou dizer o que eu acho que você deve fazer se você estiver aí esperando por esse edital. Então, se você tem interesse aí no concurso TJMG, já clica no joinha, já deixa o like, se inscreve aí no canal. Agora chega de conversa, bora lá, vamos começar! Opa! Se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Machado. E eu já fui aprovado e nomeado duas vezes no concurso TJMG. A primeira vez foi para o cargo de nível médio e depois, no concurso seguinte, eu também passei para o cargo de nível superior. Eu estou lá no tribunal desde 2008 e atualmente ocupo o cargo de analista judiciário. Legal! Mas o que você tem a ver com isso? Por que eu estou te contando isso? É para me gravar? Não, pô! É para que você saiba que eu conheço bem a realidade do tribunal. Eu estou lá dentro, eu tenho experiência nesse concurso. Então, eu posso dar a minha opinião aqui como propriedade. Afinal, Guilherme, vai ou não vai sair concurso em 2021? É o seguinte, na minha opinião, hoje, há cinco fatores pesando contra a realização do concurso TJMG em 2021. E o quinto deles é o mais importante, é o que mais pesa aí, beleza? Agora vamos lá, Guilherme. Qual que é o fator número um? Fator 1, lei complementar 173 barra 2020, aquela lei aí que trata do congelamento de salários. Essa lei também traz uma previsão que impacta diretamente o concurso do tribunal. Vamos lá, eu vou te mostrar. Está aqui, ó. Artigo 8º da lei, fala aqui, ó. A União, os estados, os estados, os estados e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente do Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de inciso 5 realizar concurso público exceto para a reposição de vacâncias previstas no inciso 4. Então, está aí uma previsão em lei que impacta, que afeta, que pesa contra si a publicação do edital ainda em 2021. Mas, Guilherme, você é burro ou está de sacanagem? Você não viu lá na lei 173 barra 2020 que tem uma exceção que fala que pode sim realizar concurso para poder repor cargos vagos? Eu vi sim, mas tem um problema. Qual que é o problema? O fator número 2, que é a extinção de cargos lá no tribunal. Vou lá para a tela do meu computador para você entender do que eu estou falando. Estou aqui no site do SimJusMG, que é o sindicato lá de nós servidores. E aqui tem uma notícia de segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2020. O que é que fala essa notícia? Vamos lá. O TJMG enviou à Assembleia Exativa de Minas Gerais o projeto de lei 2308 barra 2020 que vai extinguir 368 cargos efetivos de oficial judiciário. Legal, mas o que tem a ver com você aí que vai prestar concurso? Aqui fala que desses cargos aqui, outras 184 vagas que deveriam ser ocupadas por aprovados em concurso público serão extintas. Ou seja, isso mostra que o tribunal está muito mais para extinguir cargo do que para prover cargo por meio de concurso público, na minha opinião. Essa é uma manifestação clara que o tribunal está querendo é cortar cargo, cortar despesas e não realizar concurso em 2021. Fator número 3, reforma administrativa. Está tramitando lá no Congresso Nacional uma reforma, uma proposta de emenda constitucional que vai trazer várias alterações, grandes alterações no regime jurídico dos novos servidores que vão ingressar no serviço público depois que essa reforma for aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional. Então, para que o tribunal vai realizar concurso agora em 2021 antes da aprovação da reforma? Se vai ter tanta mudança, não é melhor esperar? Porque aí os novos servidores já ingressam nesse novo regime que, em tese, é mais favorável para o tribunal, é melhor para o tribunal, porque tem algumas flexibilizações aí, principalmente na questão da estabilidade. Então, para o tribunal seria mais interessante esperar a aprovação dessa reforma para aí sim abrir um concurso público. E por isso eu acho que esse também é um fator que pesa contra a realização do concurso este ano. Fator número 4, é até meio óbvio, é crise econômica causada pela pandemia. Estamos vivendo aí uma crise grave em que os órgãos públicos estão perdendo arrecadação, perdendo receita, e aí eles estão muito mais interessados em cortar gastos, diminuir despesas, inclusive com o pessoal, do que aumentar, do que fazer concurso, do que nomear novos servidores. Eu acho que no meio de uma puta crise econômica, o tribunal não faria concurso. Ele vai esperar para ver como que vai ficar o cenário para 2022. Quinto e último fator, que na minha opinião é o que mais pesa, é o mais importante, é o presidente do TJMG declarou que não pretende realizar concurso público em 2021. Ele deu uma entrevista à TV Conjur, em que ele fala que não é a intenção dele abrir concurso, seja para magistrado ou para servidor, neste ano. Então eu vou colocar o trecho aí, assiste aí o trecho da entrevista bem rapidinho. Para o ano de 2021, há evidentemente uma contenção no nosso orçamento. Nós não poderemos crescer, mesmo porque nós temos uma lei federal, que é a 173, que veda qualquer tipo de aumento de despesa até dezembro de 2021. Então nós estamos amarrados a isso, não podemos criar comarcas, varas, ou fazer concurso para magistrados ou servidores. Você viu aí o próprio presidente do tribunal, o desembargador Gilson Soares Lentes, dizendo com todas as letras que não pretende realizar concurso para servidores em 2021. Então, diante dessa fala, diante de todos esses fatores que eu te passei nesse vídeo, a minha opinião, sincera, sem esconder nada, como eu disse no início do vídeo, não poderia ser diferente. Na minha opinião, esse edital só deve sair mesmo em 2022. Agora, é possível que saia em 2021? Sim, é possível. O presidente pode mudar de ideia. Eu já vi isso acontecer várias vezes no serviço público, em que eles falam, não, não vai ter concurso de jeito nenhum esse ano. E quando você menos espera sair o edital? Isso pode acontecer? Pode. Agora, é provável que isso aconteça? Na minha opinião, hoje, com base no cenário atual, no momento que esse vídeo é gravado, para mim, não é provável. E o edital deve mesmo ficar para 2022, a partir de 2022. Agora, e você que está aí estudando, aguardando ansiosamente o edital do TJMG? O que você deve fazer daqui para frente? Vamos lá. Diante desse provável cenário de um 2021 sem edital do TJMG, o que você deve fazer daqui para frente? Ah, já sei, Guilherme. Vou desistir. Vou abandonar os estudos para o TJMG 100%. Porra, está de sacanagem comigo. Vocês estão de sacanagem. Quem falou que seria fácil? Quem falou que seria rápido? Você não tem que desistir. Você precisa seguir em frente, mesmo diante de tantas dificuldades, tanta demora e tantas notícias ruins. Não existe outro jeito. O concurso é um projeto de médio, a longo prazo, não é fácil, não é rápido. Tem muito sofrimento, mas você precisa seguir em frente. Eu já passei por isso, já fiquei um tempão aí esperando o concurso, mas o concurso sempre acaba saindo. E quando ele sair, você precisa estar preparado para aproveitar a oportunidade. Então, daqui para frente, na minha opinião, você deve adotar aí duas medidas. Vamos lá. Medida número um, é óbvio, continuar estudando. Como eu disse, concurso é projeto de médio e longo prazo. O TJMG é extremamente concorrido. Então, leva muito tempo para você atingir o nível de conhecimento necessário para ser aprovado e nomeado. Então, eu recomendo que você pegue esse ano de 2021, pegue firme para poder estudar todo o conteúdo que foi cobrado nos editais anteriores, fazer revisões, fazer uma porrada, milhares de questões. E aí, você vai criar aí aquela base de conhecimento sólida. E aí, quando o edital finalmente sair, você vai estar na frente dos seus concorrentes que desanimaram, ficaram pelo parminho, abandonaram os estudos ou diminuíram o ritmo. Você vai estar voando e isso vai te deixar muito mais perto da aprovação e da nomeação no TJMG. Vamos lá. Agora, a medida número dois. Na minha opinião, em 2021, você deve emprestar outros concursos, seja de tribunais ou de áreas relacionadas. Por que eu estou falando isso? Olha só. Não dá para você apostar todas as suas fichas no concurso TJMG. Porque o concurso pode demorar mais que o previsto. Ele pode não sair em 2022, em 2023 e por aí vai. E aí, você vai ficar no desespero se só a única opção for o TJMG. O concurso pode sair, você pode não passar. Ou você pode passar e não ser nomeado. Então, é muito arriscado depositar todas as suas esperanças, todas as suas fichas em um único concurso. Então, já que você, em 2021, vai estar estudando aí para o TJMG, e aí você vai estar estudando português, informática, direito administrativo, direito constitucional, são matérias que também são cobradas em outros concursos de tribunais e concursos de áreas relacionadas com o INSS, até concurso policial. Boa parte dessas matérias você consegue aproveitar. Então, por que não aproveitar também? Vou tentar esses outros concursos aí e aproveitar outras oportunidades que vão sair no decorrer deste ano. Então, você vai lá, muda seu foco ali temporariamente, e aí sai um edital, você vê ali, ó. Opa, as matérias aqui, a maioria das matérias batem. Vou prestar esse concurso. Vou só estudar aqui por um tempinho as matérias que são diferentes no TJMG, e aí aproveita essa oportunidade, passou a prova, eu volto com o meu foco pro TJMG. Então, eu recomendo que no decorrer deste ano, você faça também outros concursos aí, outros tribunais que tem aí pelo país, ou de outras áreas relacionadas que cobram matérias semelhantes às que você já está estudando no TJMG. Assim, você aumenta as suas chances e vai que no meio de uma dessa aí, você consegue sua aprovação, e aí você nem vai mais querer precisar prestar o concurso do TJMG, beleza? Então, essas são as duas medidas que eu acho que você deve tomar. Sem mimimi, quer passar mesmo no TJMG? Paga o preço, segue em frente, faz esse sacrifício, continua firme, que você consegue, você chega lá. É o que eu costumo dizer, se eu conseguir, qualquer um consegue, e eu estou aqui para te ajudar nisso, beleza? E falar em ajudar, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, agora eu peço que você também me ajude. E a forma mais simples, fácil e rápida de você fazer isso é clicar no joinha, deixar o like e se inscrever no canal. Então é isso, um abraço, tamo junto e até a próxima.